Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado e o que eu quero é samba Este samba, que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tu Mais que nada, samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, ai, ai, oh Oba, oba, oba Oh, oh, ai, ai, oh Oh, ba, oba, oba Oh, ba, oba, oba Oh, ba, oba, oba Quero de novo cantar Tristeza Por favor, vai embora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Fez do meu coração a sua moradia Já é demais o meu pena Quero voltar Aquela vida de alegria Quero de novo cantar Quero de novo cantar Yeah Yeah Poo Obrigado.